Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem aqui com vocês Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal E hoje é domingo, eu sempre falo que vou gravar a rotina do domingo pra vocês e tal Nem todo domingo é igual, mas a maioria é assim, a rotina foi parecida E hoje é domingo, eu resolvi gravar esse vídeo mostrando pra vocês um pouco do meu domingo Do dia, como é que funciona a rotina aqui nesse dia E assim, meu marido trabalha no domingo, ele pega 6 horas da manhã Então ele saiu bem cedinho e ele chega em casa 4 horas, 4 e pouco da tarde Então eu passo a maior parte do dia com as meninas, sozinha com as meninas Mas é tão fofo, gente, ele sai cedíssimo e deixa o cafezinho pronto pra gente E a coisa é uma fofa Então a gente tá sem garrafa de café, porque a garrafa de café quebrou, você se acredita? Então, ai meu Deus. Pô, e aí a chatice, né? De tá sem garrafa de café Então essa é a parte chata, ruim Mas, mesmo assim, ele fez o café e deixou na panelinha aqui Porque, gente, eu não faço... eu faço café, mas assim, né? Meu café é aquela coisa Que aí prova, fica com essa cara Então eu já tô acostumada a tomar o cafezinho dele, gostosinho, uma delícia e tal Tá? A gente tá aqui já acostumado E... bom, falar pra vocês Eu acordei 7 horas da manhã Com o braço doendo muito, porque eu tomei a vacina do Covid, né? Como eu falei no outro vlog O meu braço doeu muito, gente E não só o braço aqui, na região, assim, no pescoço, nas costas Eu tô bem dolorida Acredito que seja a reação, né? Da vacina Ontem quando eu cheguei, eu fiquei com muito sono Depois que eu cheguei E hoje eu acordei assim, bem dolorida 7 horas, mais ou menos Aí fui dormir de novo Agora eu sou 9, pouco E... já passo pouco de 9 horas E eu levantei ela, ó Foi tomar banho As minhas sonhas entram com fome, né? Se acordaram agora A Rafaela tá aqui, ó Olha aí, pessoal Fala, Rafaela Oi, pessoal Vai tomar café O cafezinho delas Eu vou fazer um sinuinho com pão E banana Tem banana aí? Você tem que ter uma frutinha, né? E aí, Lola, tá aqui, ó Acabou de tomar banho Fala oi E a Olivia tá lá Conversando lá no quarto Vou pegar ela Essa cadeira de balanço tá aqui dentro Mas é assim De noite eu coloco a cadeira pra dentro E o carrinho também Que fica lá na cozinha Então eu falei pra vocês Que eu deixava do lado de fora Mas aí eu resolvi Tá todo dia colocando pra dentro Aí agora de manhã Eu coloco lá fora novamente, né? Então eu vou botar essa cadeira aqui pra fora Pra dar o espaço aqui livre Ela fica no meio do caminho da porta, ó Aí eu tiro, coloco lá Bom, eu deixo ela aqui É até bom que eu venho Fico balançando aqui com a Olivia Corre um ventinho bem legal aqui Aí eu gosto dela aqui E aqui fora, minha gente Tá precisando dar uma lavada Assim, jogar uma água Nesse beco Catar esses negócios Essa folha aqui Aqui também tem esses matinhos Ó, os varal que a gente colocou Geralmente é cheio de roupas aqui Só que aí agora tem ali, ó Rua pra lavar os bolos De roupa Sapato pra limpar Tudo pra organizar aqui Mas eu vou fazer isso hoje não Só estender essas toalhas Que estavam dentro de casa também Porque a gente tomou banho de noite E eu não trouxe pra estender aqui Aí ficou dentro de casa Eu vim e estender Mas no domingo eu sou madame Mas no domingo eu fico fazendo serviço não Porque, pelo amor de Deus Já é fácil demais até, eu acredito Porque eu queria ficar só o dia relaxando Mas eu não consigo Porque tem sempre alguma coisa pra fazer Deixei ali Agora pronto Eu já dei de lavar o cabelo Porque a gente vai pra igreja de noite E eu vou tirar essa escova que eu tenho feito Porque já Ela tá agoniada A cabeça coçando Já tá suja E eu vou ter que lavar hoje Vou lavar e hidratar Vou usar aquele Um daqueles creme da Da Maria Natureza Da Salon Line Que eu mostrei no outro vlog Aqui Coisas fofas de mamãe Mãe café Botei pra ela Danone com pão E Banana Com leite Nescau E pra Rafaela Só a banana Porque ela não quis o pão Né Rafa Agora sim Gente Eu vou primeiro tomar o café E depois eu pegar o livro É bagunça Vocês já estão São de casa Estão acostumados Com a bagunça Café Esquentei aqui Tchururu Tomar um cafezinho Café assim mesmo Preto Bota o leite não Ovo Com pão Sanduíchinho Ai minha gente Tem mais realidade do que isso Pão com ovo Sanduichão Um litrão do café Criança chorando atrás No fundo Diga ai Quem se identifica Levanta a mão Amanhã eu vou tomar 5 E amanhã eu vou tomar 6 E amanhã eu vou tomar 7 E amanhã eu vou tomar 8 Bom dia minha gente Tomei café Estou aqui com o meu chicletinho E agora eu vou ler um pouco A palavra de Deus Um pouco da Bíblia Pelo menos um capítulo Tenho que me esforçar Estou me esforçando Para ler todos os dias Pelo menos um capítulo Assim claro que tem dias Que dá para ler mais Meditar mais Mas tem dia que não dá Hoje domingo é um dia que dá Porém como eu vou lavar o cabelo É um dia que eu tenho que chegar Mais cedo na igreja também Porque vai ter uma festividade e tal Aí assim Eu vou ler apenas um capítulo aqui Um livro com a Bíblia Bora mamãe Deixa de estar falando Eu estou perdendo tempo Chega minhas bênçãos Vamos fazer uma oração Vamos Não, para de eu ir para o celular Eu fico agoniada Porque eu estou gravando Aí fica olhando para o celular Chega aqui, vem Olha para a mamãe Vamos fazer nossa oração Sim A mamãe vai ler uma palavra Mas antes tem que orar Ovar a Deus, né Senhor, muito obrigada Mais um dia Em vida Meu, das minhas filhas Meu esposo Moacir que está trabalhando Que o Senhor abençoe Deus, a vida dele Naquele trabalho No fim de todo mundo Em nome de Jesus Amém Aleluia 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 Ele gosta de silêncio Não dá certo Caiu Caiu na hora do vlog Eu não vou nem cortar isso Vocês caíram aí Na euforia de vocês Meu Deus Só quer isso Agora pega a de Olivia Que eu vou ler aqui uma palavra Certo? Eu também Tem dia que eu consigo meditar na Bíblia Sozinha Mas é o momento, né Eu gosto de ler com elas Quando elas estão aqui Porque elas forçarem atenção Para elas participarem, né Hora da história É importante Hora da história No livro de Mateus, meninas Mateus História de papel Ele está o gatilho Capítulo 10 A missão dos doze apóstolos Vamos lá A missão dos doze apóstolos Chamando os seus doze discípulos Jesus deu-lhes poder Para expulsarem o mal E para curarem toda a enfermidade Ora Os nomes dos doze apóstolos São estes O primeiro Simão Chamado Pedro E André Seu irmão Tiago Filho de Zebedeu E João Seu irmão Felipe Bartolomeu Tomé Mateus O publicano Tiago Filho de Alfeu E Lebeu Apelidado Tadeu Simão E Judas Iscariotes Jesus enviou estes doze E lhes ordenou Dizendo Não vão pelo caminho das gentes Nem entrem em cidades samaritanas Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel E indo pregar e dizendo É chegado o reino dos céus Curar os enfermos Purificar os leprosos Ressuscitar os mortos Expulsar os demônios De graça recebestes De graça dai Jesus assim Da forma que escolheu Aqueles discípulos Jesus também escolheu a nós Jesus também escolheu eu Escolheu você Escolheu você Jesus escolheu cada um de nós Da nossa maneira Rafaela Essas pessoas que Jesus escolheu Eram diferentes umas das outras Cada uma Tinha o seu jeitinho Um mais quietinho Um mais agitado Igual a Rafaela Outra assim que nem mamãe Cada pessoa com seu jeito Sua personalidade E Jesus escolheu pessoas diferentes De propósito Jesus escolheu pessoas diferentes De propósito Sabe por quê? Porque cada pessoa Serve pra fazer alguma coisa Trabalhar de alguma forma Todos para contribuir Com o bem-estar Do seu próximo Do reino de Deus Cada um completa o outro Já pensou se fosse todo mundo Quietinho Dava certo a Fela? Não Não Já pensou se fosse todo mundo Inquieto, falador, chorão Já pensou? Não Não estava certo Então Jesus escolheu pessoas diferentes Pra fazer as coisas boas Deste mundo E Deus conta com você Assim, do jeitinho que você é Pra fazer as coisas boas Né Rafinha? Deus conta com a Eloá Pra fazer as coisas boas Do jeitinho dela E Deus conta com a mamãe Com a Olívia Hoje a nossa missão É pegar aquilo que Jesus ensinou pra gente E ensinar pras outras pessoas É isso que eu li aqui pra vocês Ele mandou que a gente fosse E levasse pras pessoas Aquilo que a gente recebeu Recebemos cura Então vamos levar cura pras pessoas Se nós recebemos alegria Vamos levar Alegria Alegria pras pessoas Essa é a vontade de Deus Tudo de graça Da forma que nós recebemos Amém, gente? Amém! Fala, pessoal Vocês gostaram de participar hoje? Pessoal, vocês gostaram de participar hoje? Sejam abençoados Com a palavra de Deus Hoje pra vocês, certo? Jesus chamou você também Conta com você também Da seu jeitinho Da sua forma Única de ser Com certeza Tem algo no reino de Deus Que você foi chamado Pra fazer E Deus conta com você Gente, agora o próximo passo É dar um banho na Olívia Ela tá ali com a Eloá Mas antes eu vou arrumar aqui A... Vou pegar isso aqui Pra mostrar pra vocês Que... A Rafaela quebrou, minha gente Olha isso Olha só Quebrou Quebrado Olha isso, gente Eu não sei se tá funcionando ainda Vou fazer o teste pra ver Mas eu tô até com medo De fazer o teste Fiquei super chateada Ela derrubou no chão Mas foi sem querer Não foi que ela quis derrubar, não Mas eu fiquei mal, gente Ela tava me servindo tanto Vou organizar aqui, ó A pia Fechar o fogão, né Limpar tudo aqui Olha que mosca aqui Porque, como eu falei pra vocês Hoje eu não vou pegar o almoço Pra fazer nada De um delivery Né Que hoje é domingo Vou pegar a Olívia ali Tem jeito Acho que eu vou dar banho Belezura tomou banho Agora a Eloá Fica aqui dando Mamazinho dela E depois ela dorme Ela tá só Tô só esperando Essa madeirinha aí Pra dormir E eu vou ali Armar Lavei a louça aqui Mas aí Eu pensei que tava gravando E não tava gravando Ai, ai Mas, enfim O importante é que eu lavei, né Já tava tudo lavadinho aí E só preciso guardar Mas eu não vou guardar agora, não Deixa eu secar aí Naturalmente Escorrendo É pouquinho também A louça que tinha Tá vendo E é isso, minha gente Agora eu vou dar uma varridinha na casa Pra quem disse que não ia fazer nada, hein Agora eu já fiz o pedido do delivery E vou, enquanto eu espero, vou lavar o cabelo Aí eu coloquei um creme pra fazer o pré-shampoo Mas eu tô gravando passo a passo pro Instagram Porque, né Posso estar lá também Gente, lavei o cabelo E, pra glória de Deus Caiu bem pouquinho Eu tô, assim Impressionada Porque sempre que eu vou lavar Cai um milhão Tufão, bolão de cabelo E hoje caiu quase nada, gente Eu fiquei, assim, surpreendida Tô muito feliz Porque tomara que diminua a queda, né Tomara Eu não tô tomando nenhuma vitamina Não tô fazendo nada assim Só tô hidratando mais ele Tentando melhorar um pouco a alimentação Mas Seria bom, eu acho, tomar alguma vitamina Mas eu sei que é normal também Nessa fase que eu estou, o cabelo caiu Porém, eu estou feliz Porque caiu menos Caramba, aqui as marmitas Ó, são iguais São iguais Então eu abri esse daqui Já tô colocando aqui pras meninas Tirando aqui a carninha da Do osso, né Porque veio pra tal São osso esse frango aqui Vou colocar pra elas E ainda pedi também em outro lugar Um arrumadinho Isso aqui é a marmita normal Com arroz, feijão, cuscuz Linguiça, couve, salada Enfim, frango E o outro é um arrumadinho Que ainda vai chegar Quando chegar, é murcha Você é igual uma benção aqui em casa Tá botando o livro pra dormir ali, ó Se apresenta, abençoada No vlog O nome dela é Joyce Ela é uma irmã aqui da igreja As meninas gostaram muito dela Ela veio visitar a gente aqui E já tá ali com a Olivia Que ela acordou Tenho dormido, mas acordou, né De novo, com a zoada Aí, chegou aqui a outra Demorou um pouquinho, mas chegou A outra marmita de arrumadinho Vou mostrar aqui pra vocês O que que tem no arrumadinho E já coloquem nos comentários Se vocês gostam disso aqui de arrumadinho Eu amo Olha Uma delícia, né Em farofa Saladinha Feijão verde E carne de charque E eu agora Vou fazer o que? Enquanto tá aqui o Negócio na minha cabeça Vou passar roupa Não ia fazer nada no domingo, né? Só graça Mas eu vou passar a camisa De Moacir pra igreja De noite Porque hoje o culto é mais cedo E ele vai chegar Tansado, né Vai dormir um pouco ainda Quando ele chegar Então eu já vou deixar a roupa dele pronta A minha, das meninas Tudo já organizado Misturei uma blusa minha ali E mostrar pra vocês os looks Porque eu estou escolhendo aqui os looks que a gente vai Que hoje é culto festivo Não sei se eu já falei isso nesse vlog Mas hoje é aniversário de um conjunto Da mocidade lá Na igreja E é um culto especial, né? Pra gente que é crente Quando a gente vai fazer essas comemorações É sempre um momento muito especial De agradecimento a Deus Enfim É um culto festa E aí eu vou com essa roupa aqui Olha, eu escolhi essa blusa Só que ela era a manga muito aberta aqui Aí eu costurei E era grande, sabe? Aí eu fiz meio que um babado Que eu não sei diminuir, né? Eu franzi aqui Costurei na mão mesmo Aí ficou a manguinha assim, olha Ai, ai Gente, eu invento cada coisa nas roupas Mas fica bom, né? Ao meu ver fica bom Porque é pra mim mesmo Aí eu vou com essa blusa Achei ela muito linda Mas eu não tinha usado ainda Por causa dessa manga E hoje eu tive a ideia de fazer isso Vou passar o ferro aqui nela E essa saia aqui Eu já usei um milhão de vezes Tá até manchada em alguns lugares Mas eu amo ela também Ela é uma saia preta Tá parecendo cinza no vídeo Isso aqui é uma manchinha Mas eu não deixo de usar por causa disso não, gente Tá em alguns lugares manchado Mas eu gosto muito dela A cor dela é bem mais bonita Do que tá no vídeo, sabe? É um preto bem vivo mesmo Aí eu vou com esses dois Com essa roupa aqui O sapato ainda não sei Mas eu acho que eu vou com essa sapatilha mesmo Não tô podendo usar salto, gente Ainda Me sinto desconfortável Por conta que a minha cesárea Ela se recuperou há pouco tempo, né? Não sei se vocês sabem Se eu falei aqui no canal Mas não tá... Ela não... Assim, quando eu uso salto Eu ainda sinto incômodo Então eu testo em casa Ainda não tô legal pra ir não de salto E quando eu cresço no colo Essa soia toda Ela tem que se sentir bem, né? Então eu acho que eu vou com essa sapatilha mesmo E esse aqui é o... O vestido de Rafaela Vou passar também Tudo pra passar o ferro aqui Eu acho lindo Ela também gosta E esse vestido aqui Que eu tenho mostrado no vídeo de comprinhas Que é da Rafaela também era, né? Seria Mas ficou grande, gente Pra ela Porque eu não tinha provado Mas ao meu olho assim Parecia que dava Mas ficou comprido demais E aqui ficou frouxo, sabe? Na manga caído Não ficou o caimento legal Esse modelinho E deu certo na Eloá Então a Eloá vai com ele, né? A Eloá vai com ele Não precisa passar Só trouxe pra mostrar pra vocês E vou mostrar o look que eu escolhi pra Olivia São muitos looks Olha aí o lookinho da Olivia Foi o que ela ganhou no chá de fraldas Ó, na querida Lidiane A Lidiane, se você estiver vendo esse vídeo Um beijo Muito obrigada por esse look Ele tem uma calcinha também junto Sabe? Vermelho E muito lindo, gente Modelinho desse vestido A primeira vez que ela vai usar Porque eu não dava nela, né? Agora já tá cabendo nela E vai usar esse sapatinho aqui Que também foi presente De Natália Eu já mostrei tudo O que eu mostrei no vlog, né? E essa tiarinha vermelha aqui Que foi eu que fiz Foi eu que fiz, gente Meia coisada, né? Eu sei lá Se não for você Não tá tão bem feita assim Mas é isso aí É o que temos pra hoje Ela vai Aqui a calcinha Ela foi buscar A calcinha já é do vestido Sabe? Lindo, né? Esse lookinho Eu vou deixar pronta Também a bolsa De levar, né? Pra igreja Essa bolsinha aqui A menorzinha Daquele kit Que eu ganhei Também no chá E eu vou mostrar pra vocês O que eu levo Dentro, né? Da bolsa Eu sempre levo Uma troca de roupa Eu tô levando aqui Um outro vestidinho Porque, gente Às vezes acontece, né? De beber Fazer o número dois E sujar a roupa Ou golfar a roupa inteira Porque acontece bastante Isso com a Lívia Inclusive já tive que trocar Ela na igreja E trocar a roupa Então eu sempre levo Uma troca de roupa Eu tô levando esse vestido Vou mirar até esse vestido Também no vlog, ó Tá vendo? É um bode Com o vestido por cima Não precisa nem levar Uma calcinha Então eu vou levar ele Como troquinha E uma fralda Eu coloco qualquer fralda, né? Um lencinho umedecido Aqui E uma fralda de pano Também porque Às vezes ela suja bastante Aquela gofa E fica babando Aí eu troco a fralda Porque eu vou levar Outra mais bonitinha Mas eu deixo uma reserva Na bolsa E o trocador Caso eu precise trocar ela O trocador de plástico É muito bom também Pra colocar ela em cima lá Em alguma coisa E é isso aí Que eu levo Juntamente também Com uma porção de leite, né? Leite Fórmula Tá falando Vocês tão ouvindo? Tá dando opinião Na bolsa dela Né, mamãe? É isso mesmo Né, mamãe? Coisa linda Cabelo lavado Sem creme Sem nada Aí eu vou mostrar pra vocês Como ficou Meu cabelo sem creme Sem nada, né? Lá só lavei Ó Aqui está Ele Não secou não Porque ele é assim mesmo Então meu cabelo é Vocês sabem que ele é crespo Com cacheado Eu nem sei falar qual é Se é o tipo do meu cabelo Se é dois, três, quatro Enfim Ele é uma mistura de texturas Tem que ficar mais encharcado Tem que ficar mais seco Porque são as partes mais crespas Secam logo E as partes mais cacheadas Ficam mais molhadas Vou sair do banho agora Certo? Lá vê, ó Está aqui sem a finalização E eu vou finalizar com esse É Ativador de cachos, né? Da Salon Line É mais reconstrutor Para cabelos danificados E quebradiços Reposição de massa E brilho intenso Vamos ver Vou usar a primeira vez E vou utilizar ele Junto com o gel De definição babosa Vou usar esse duplinha aqui E vamos ver, né? O resultado final Vamos lá Vou botar aqui dentro Como sempre Olha só a consistência, gente Olha Bem, bem, bem consistente Estou fazendo força E não está caindo Ele é bem, bem resistente Vou ter que tirar a campazinha E colocar aqui na tampa Para finalizar Minha gente Olha isso Olha esse balanço Olha esse volume Ai, eu fico tão feliz Quando meu cabelo fica assim Volumoso Com balanço Eu amei o resultado, gente Amei, amei Acabei de gravar até um vídeo No Instagram Aquele que eu estava gravando, né? Terminei, finalizei, gente Olha só Olha o meu, gente Amei E ele não está 100% seco ainda Quando ele secar Ele vai dar um boom ainda maior E eu gosto muito Só que aqui está muito calor Sabe? Vou terminar prendendo Porém, eu gosto bastante Olha isso, gente Olha como ficou lindo Realmente bem hidratado Olha Olha o balanço Ai, meu cabelo assim Olha atrás Olha atrás Ai, você viu esse cacho, mulher? Dá para testar Eu peço que a igreja vim de pé É que eu não desisto Aleluia Sim, você é meu filho E se consigo Eu peço que a igreja vim de pé 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 É que eu não desisto Glória E o meu cabelo E o meu cabelo É que eu não desisto Eu peço que a igreja vim de pé Eu peço que a igreja vim de pé Você é meu cabelo Eu peço que a igreja vim de pé Vai ser meu cabelo Pode ser meu cabelo Porém, pode ser meu cabelo Gente, são agora nove e meia da noite, acabei de chegar em casa. Não gravei mais nada pra vocês, porque eu me armei correndo. E como sempre, fica tudo pra última hora. Eu não sei como é que é isso, eu passei o dia inteiro me preparando pra ir pra esse culto. E chega na hora de sair, é sempre assim, a gente já saiu atrasado, cinco minutos atrasado. Na hora em cima da igreja. Mas enfim, aí não deu pra gravar mais nada. Gravei só aquele palhaço que vocês viram. E agora já chegamos, né? Foi uma bênção, um culto, graças a Deus. Aí recebemos aqui a lembrancinha, olha. Olha que lindo, conjunto colunas de prata. Sua presença vale mais que ouro branco. Que lindo, né? E ainda a jantinha, ó. Tá vendo? Creme de frango aqui com arroz e batata palha. E a Eloá já tá aqui jantando. A Rafaela também vai comer e é isso. Estamos felizes, graças a Deus. E agora nós vamos nos preparar pra dormir e vai encerrar o vlog, né? Com certeza. Então, obrigada por você assistindo até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.